E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje é de recebidos da Lavito. Chegou bastante coisa aqui em casa, então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro quando eu tô postando vídeo novo por aqui e de me seguir lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! A Lavito é uma loja que tem dentro do aplicativo da Shopee e eles disponibilizaram um cupom de desconto para as minhas seguidoras. Vai estar mostrando aqui na tela e também no bot de inscrição do vídeo. E esse cupom você pode usar na categoria Influencer Speak. Caso você tenha dúvidas de como utilizar o cupom, de como inserir ele, vou fazer um tutorial aqui rapidinho pra vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, no aplicativo da Shopee, você procura por Lavito, é a primeira loja que aparece. Aí você vai em Categorias e lá pra baixo tem a parte Influencer Speak. É nessa lista que o meu código de desconto funciona. Tem várias opções de roupa e aí eu vou simular aqui uma compra pra vocês verem como aplica o cupom. Então, eu vou escolher essa jaqueta aqui preta, na tamanho S, adiciono ao carrinho. Lá no meu carrinho, vou selecionar então que eu vou comprar a jaqueta e sabe onde tá escrito 15 OFF Aplicados? É lá que você vai inserir o meu cupom. Então, você vai digitar LOVE 512S6 e aplica. Tá vendo o que aparece? E aí dá 22% de desconto. Eu clico nisso e aí, em vez de R$15, você ganha R$24 OFF. Esse, então, foi o tutorial. Bora agora mostrar as peças de roupas. E lembrando que os links delas vão estar no box de descrição do vídeo. De primeiro item, não bastou eu comprar na cor preta, eu comprei na cor branca também. Eu vi muitos comentários desse crop de que ficava muito bonito no corpo. Achei as fotos bem bonitas. Então, decidi arriscar e comprar nas duas cores. Eu ainda não experimentei nenhuma peça no corpo. Então, assim, dedos cruzados pra que fique bonito. Mas, de primeiras impressões, começando aqui pela branca, eu achei bem bonito o estilo dela. Ai, gente, não lembra muito Dorama. Eu sou um pouco viciada, né? Olha que lindinha. Aqui é um pouco mais fechadinho. A manga dela é, assim, mais larguinha. O tecido dela imita um tricôzinho. E agora eu vou experimentar no corpo com vocês. Olha que lindinha, gente. Ela é bem cropped. Talvez, se eu tivesse pedido no tamanho M, teria ficado um pouco mais larguinha no corpo. Mas, eu gostei dela com uma calça cintura alta, tipo wide leg. Vai ficar linda. O branco, né? Dá uma marcadinha aqui, mas é bem levinho. Muito lindo aqui a polo dela. Bem soltinho, não aperta nada. A manga também não aperta nada. E aqui, ó, mesmo sendo um pouco mais fechadinho o cropped, tá bem tranquilo, viu, gente? Ó, o tecido dela é muito fresquinho. Perfeito pra usar agora no verão. E eu gostei demais. A parte de trás dela é simples. Branquinha, que nem a da frente. E eu gostei, hein? O que vocês acharam? Peguei ela no tamanho S e ela custou R$50,50. E o outro modelo, que é o preto, custou o mesmo preço. Peguei no mesmo tamanho. E só muda a cor mesmo. Eu gosto, assim, né, peças branco, preto. São peças coringas no guarda-roupa. E ela é igualzinha, mas eu vou vestir no corpo pra vocês verem como fica. Gente, olha o modelo preto aqui. Lindo. Eu sei que não tá combinando com a peça de baixo, mas é muito lindo. Eu gostei mais do preto do que do branco. Ambos são muito bonitos, mas o preto, assim, me conquistou. Nossa, com o meu ad-leg vai ficar tudo. E é simples também, ó. Então, atrás é preto, na frente é preto. Tem esse decotinho bem suave. A golinha aqui, né, que no branco acho que dá pra ver melhor. Mas eu curti demais. Ai, que bonitinho. Parece a mesma coisa de dorama, gente. Gostei. Próxima peça é essa blusa aqui. Ela é de manguinha e o tecido dela também é em tricôzinho. Eu achei ela muito linda pra ir trabalhar, claro, né. Sempre tem que ter aqui uma peça pra trabalho, porque eu gosto bastante delas. E ela é nesse estilo mais apertadinha no corpo. Eu espero que sirva, gente. Mas, assim, eu acho que vai servir porque ela estica bem, parece. E ela é mais compridinha. Eu pensei em colocar ela por dentro de uma calça, sabe? E é nesse tom branco. Pensa numa blusa que estica, gente. Sério, olha isso. Eu tô chocada. Nossa, estica demais. Mas é muito confortável. O tecido é bom. Ele marcou um pouquinho a peça que eu tô por baixo. Mas nada, assim, que me incomode. Como eu falei pra vocês, eu quero usar por dentro de uma calça que eu acho que vai ficar bem mais bonito, né. Pra ir pro escritório, principalmente. Gostei da golinha dela ser diferente do resto da blusa. Acho que dá um destaque. E a manguinha dela é mais grudadinha, né, no braço. Mas não aperta, viu? Tá bem tranquilo. Vocês conseguem ver que tá até um pouco larguinho, né. É uma blusa simples, então a frente é igual atrás. E assim, gente, o negócio dela é colocar acessório que vai ficar super bonito e estiloso. Gostei. Fora que ela foi bem baratinha. Essa blusa eu peguei no tamanho... Tamanho único. Não tinha visto. Então, ela engloba desde quem veste S até quem veste L. E ela custou R$34,50. Ela tava, acho que, na promoção do dia, sabe? Próximo item, na verdade, foi um drinque. Gente, a Love Ito tem muito dito, né? Se você compra uma peça, você ganha brinde. Então, veio essa tiara aqui. Eu achei ela bem bonita, mas uma vibe mais inverno. Eu não sei quanto ela custa, porque, como eu falei pra vocês, foi brinde. E ela fica assim no cabelo. Pera. Ai, que bonitinha. Ah, não é tão inverno, né? É que, como a cor dela é mais fechada, eu já, né, coloquei ela como se fosse inverno. Mas ela fica bem bonita, olha. Ai, eu adorei. Eu gosto de usar a tiara assim, mas tem gente que gosta de usar assim, né? Eu acho que combina mais um outro jeito comigo. E ela não aperta aqui a cabeça, sabe? Gostei. Próximo item que veio também de brinde na minha compra foi um óculos. Ele veio aqui na caixinha e o óculos veio nesse plastiquinho. É um óculos bem diferente do que eu tô acostumada. Ele é muito levinho e ele fica assim. Diferente, né, gente? Eu nunca tinha usado um óculos nesse estilo que alonga. Ele me lembra uns anos 90. Acho bonito pra compor look ou também pra usar em um dia que o sol não esteja tão forte. Porque, lembrando, né, a lente dele não protege aí do olho, não tem UV. Todas aquelas proteções boas pros olhos. Então, em dias que tá menos sol, eu com certeza usaria ele bem estiloso. De bolsa, eu peguei essa daqui que, sério, os comentários falavam bem dela. Mas, pessoalmente, ela é mais bonita ainda. Olha isso. Nos comentários, o pessoal tava falando. Ela é muito resistente. Ela parece uma bolsa, assim, bem cara e sério. Parece mesmo. É muito bonito o tecidinho dela aqui na frente, tá vendo? Esse detalhe dela que parece que tá amarrado. Que diferencia ela de uma bolsa, assim, branca lisa, né? E aí, ela vem com dois tipos de alcinha. Essa daqui que tá super na moda. Que parece uma corrente. E essa daqui, ó, que mistura a corrente com a alça normal, né? E, gente, essa daqui, ela é de plástico. E essa daqui até que ela é resistente, viu? Achei bem durinha. Você pode usar os dois modelos juntos ou só um deles. Eu acho que eu vou usar com esse daqui, porque tá muito em alta, né? Esse tipo de bolsa com essas alças, sabe? Então, por isso que eu tô pensando em colocar com ela. Vou botar aqui pra vocês verem. Olha que linda, gente. Gente, sério. Olha, ela é tudo. Nossa, eu amei muito. Sério, a qualidade dela é muito boa. Eu tô realmente, assim, impressionada, porque... Confiem nos comentários. As pessoas, elas entregam tudo. Ó, aqui, como é durinho, tá vendo? Ó, tem que apertar bem pra amassar. E ela veio, assim, bonitinha na minha compra. Essa bolsa, eu peguei ela na cor bege. Que, pra mim, tá mais pra um branco. E ela custou 89 reais e 50 centavos. Vamos agora para roupa de academia. Eu amo comprar roupa de academia na Lovito. A qualidade é muito boa. Então, dessa vez, eu peguei mais algumas. De primeiro, era um que eu tava muito ansiosa pra receber. E nada mais é que um casaquinho, gente. Eu tinha um, mas tava tão antigo de uma outra marca. E aí, eu vi esse e não pensei duas vezes. Já peguei, sério, gente. Nossa, ele é muito lindo. O tecido dele, vocês vão ter noção de como é gostoso. Tem o zíper aqui, na frente. Ele é aquele estilo mais apertadinho no corpo, pelo que eu vi na foto, né? Porque eu ainda não experimentei. E, aqui na manga, ó, tem o espaço pro dedo. Gente, eu acho tão criativo isso. Sabe, você coloca o dedo aqui. Vou experimentar no corpo, torcendo pra que tenha ficado bonito. Que casaco perfeito! Nossa, ele fica muito bonito no corpo, gente. O tecido dele é muito confortável. O zíper é bem bom. Tá aqui, ó, pretinho. Não marca quase nada a peça que você tá por baixo. Mas acho que na academia isso não é nem muito problema. Porque, né, ou você vai tá com uma camiseta ou com um top. Tem isso daqui de colocar no dedão, que eu amei. Gente, que praticidade, né? Nunca tive nenhuma peça de roupa assim. E fica muito bom. Muito prático pra treinar. Porque, assim, a manga não fica subindo quando você tá fazendo os aparelhos. Ele é quentinho. Então, acho que no verão, sabe, quando tá aquele calor. Não é uma boa usar. Até porque você não vai tá sentindo frio pra colocar ele, né? Mas vocês entenderam. Parte de trás dele é simples. Ele tem essa golinha aqui. Nossa, gente, ele é perfeito. Eu tô até pensando em pegar em outras cores. Porque ele fica muito bonito no corpo. Dá uma modelada assim. Que fica lindo. Esse casaco aqui peguei no tamanho S. Todos os itens que eu comprei, eu segui minha numeração do Brasil, tá? E ele custou R$81,50. E foi ele, gente, que me deu o brinde, viu? O óculos. Então, caso você for comprar, talvez você ganhe o brinde. Não sei se vai ser o óculos, mas algum você vai ganhar. De próximo item de academia, eu comprei uma sainha shorts. Coisa mais fofa, gente. Sério. Olha que linda. Eu amei. E tem os shortinhos embaixo, porque, né? Não dá pra treinar com uma saia na academia. E aqueles shortinhos que ficam mais apertados, eu amei. Eu não tenho nenhuma peça de roupa assim, sainha, rodadinha. Que parece aquela loja de tenista, sabe? Então, eu tô bem ansiosa pra colocar ela em jogo, né? E começar a usar. Olha esse look com essa sainha. Nossa, se não tá tudo, gente. Que coisa linda que ficou. Eu amei pra ir na academia. Ela é muito confortável. Bem bonita. Cintura alta. Então, ó. Meu umbigo tá aqui. E ela fica indo um pouco mais acima. Tem esse pliçadinho nela. Que, né? Faz aquela vibe tenista. Parte de trás dela também tem esse pliçadinho. Nossa, eu amei. E tem os shortinhos por baixo. É um shorts mais curtinho, né? Mas é normal. Todos os shorts que eu tenho, que é mais larguinho e tem esse por baixo. Eles são mais curtos. Pra não ficar aparecendo, né? E eu achei que ia ficar apertado. Mas não, gente. Tá bem larguinho e confortável. Olha. Ai, eu amei. Que saia linda, gente. Comprem sem medo. Porque vale muito a pena. Se você gosta de treinar, às vezes, praticar corrida. Eu gosto de peça, assim, mais larguinha. Sabe? Pra não ter risco de ficar subindo e eu ter que ficar me ajeitando durante a corrida. Então, se você pratica, fica a dica. Essa saia aqui, peguei também no tamanho S. E ela custou R$44,99. A cor que eu peguei foi a cinza. Próximo item, comprei uma blusinha. Eu tava sem dúvida pra ir na academia. Na verdade, eu tenho algumas, mas assim, estão super velhas, né? Então, aproveitei pra comprar uma regatinha. Porque, como tá vindo verão, quis uma nesse estilo. Pelo que eu vi na modelo, ela fica mais larguinha no corpo. Tipo, então, acho que vai ficar bonito. Tipo, ela com uns shortinhos mais apertado. Ou mesmo com a legging que eu comprei, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E ela é nesse estilo nadador nas costas. Blusa de ginástica. E eu amei ela. Por baixo, eu tô com o meu sutiã. Então, assim, vocês nem reparem. Mas ela é bem longuinha, do jeito que eu gosto. E fica muito confortável no corpo. O tecido dela... Parece que não é grosso. Mas você vê, assim, que não marca nada. Lembrando que ela é pra usar com um top de ginástica, tá? E ela vem mais ou menos aí até a altura, né, do bumbum. Parte de trás dela é aberta, nadador. Então, fica até bonito usar aí com um top mais colorido. Pra dar um contraste com ela. E eu curti, ó. Larguinha no corpo. Bem confortável pra treinar, do jeito que eu gosto. Essa blusa aqui, eu peguei ela no tamanho S. E ela custou R$44,50. Por último, tem a calça que eu falei pra vocês que eu comprei. Bem colorida. Bem estilo verão. Eu tava de olho nela já tinha um tempinho. Porque, sério. Nossa, a cor dela é muito bonita. E ela vai super combinar com aquela blusa, né? Eu acho. Espero. Mas também vai combinar com casaco preto. Ai, gente. Ela é muito linda. E ela é nesse estilo. Bem cintura alta que eu gosto. E o bumbum dela tem aquilo, sabe? De deixar modeladinho. Que eu também gosto bastante. Nossa, eu amei. A estampa dela aqui pra vocês verem de perto. E vou experimentar, né? Espero que não fique transparente nos comentários. As meninas falaram que não ficavam. Mas eu vou ver aqui com vocês. E a calça que eu falei pra vocês. Tô um pouco em dúvida se combinou. Não confesso. Mas ela é essa daqui. Bem cintura alta, gente. Meu umbigo fica aqui. E ela termina aqui. Então, a bichinha é alta. Tem aquele elástico, sabe? Que dá uma comprimida na barriga. Que eu gosto. Porque, né? Assim, a gente fica com a barriga chapadinha. Ela vai até o finalzinho aí do meu pé. A estampa dela é assim no corpo. Tá vendo aqui que muda um pouco a estampa daqui pra cá, né? Fica meio diferente que onde tem aquela faixa que comprime a barriga. E a parte de trás dela é assim, ó. Dá uma marcada na peça que você tá por baixo. Tem que usar com uma peça aí sem costura. E eu fiz o teste do agachamento. E deu certo. Eu peguei no tamanho S, na cor azul. E ela custou R$65,90. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E deixa eu te manchando no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!